Agora, e aqui, eu tenho uma curiosidade, não vale mentir, alguém já cobrou para vocês para frequentar, para ir ao Charla? E vocês pagaram? Poucos, o Beto foi o primeiro, mas até hoje acho que não é o Beto. Qual Beto? Beto... Cachaça! Ele não gosta, ele não gosta. A tia só me falou que ele não gosta mais, então antes eu não chamo ele. O Beto, assim, eu não acho que foi ele. Eu não vou poder falar quem fez isso, mano. O maluco lá no rádio, assim, aí ele odeia, ele não gosta desse... Não gosta. Aí teve escalação. Dez! Beto Cachaça! Aí, nego... Não, cara, ele não gosta. Beto só! Beto só! Apenas Beto. Beto, Beto. O amigão meu, o amigão meu, que eu compartilho... Mas por que você acha que não é o Beto, cara? Por quê? Porra, esse amigo meu dá aula de tênis. Aí, no início do teatro, ele falou assim... Cara, o Beto, você faz sentido? Eu falei, lógico, porra. Aí eu pensei nisso, porque você gosta de resenha, né? Eu falei, porra, por que não? Eu dou aula lá onde o Beto tem uma padaria, um bar no Mandala, num clube desse no condomínio. Se você achar que é bom, eu mando uma mensagem pra ele, tento chegar, já tive contato com ele. Eu falei, cara, faz. Aí passou um tempo, esse amigo voltou. Eu mandei a mensagem pro Beto, falei com a esposa dele, ela confirmou que ele viu. Então, a próxima vez que eu vou... Apenas Beto. Beto. Próxima vez que eu for lá no clube, eu vou ver se eu abordo ele. Beleza. Aí volta ele depois. Ó, fiquei lá no clube, falei com o Beto, o Beto confirmou que viu a mensagem mesmo. Aí até se animou, perguntou assim, pô, de repente eu vou com o meu filho, que jogaram no Flamengo, né? O filho do Beto. Tem a história que o menino foi pra casa dormir na véspera do ninho, ele estaria no ninho na noite do incêndio. É mesmo? É. O filho do Beto. E aí ele vai pra casa. Caralho. E aí o Beto até conta que deu um esporro nele, porque ele falou assim, não é pra estar feliz, porque hoje tem folga não, tem que ficar, queria estar lá no clube. Aí no dia seguinte, o que deu, o Beto falou, cara, providência de Deus, né? Gente. Não era a vez do moleque. Mas você sabe disso aí? O Beto foi entrevistado na época, pra falar, ele conta isso. Achei que ele tinha falado no Charlie, o Beto tava comendo amendoim na hora. Tinha ido no Uber Conher. Aí eu até falei isso, falei, do caralho e os dois. É a certeza. Do caralho e os dois. Aí beleza, então, eu vou pegar lá o contato. Aí quando o moleque voltou, o moleque falou assim, olha, falei com ele, ele disse assim, só pede pra galera formalizar o convite no meu Instagram, lá no direct, porque eu tô com uma galera tomando conta lá. Eu tô bom. Voltei lá no Instagram e falei, ó, falei com o Beto, o Beto pediu pra formalizar o convite que ele já topou, mas pediu pra formalizar o convite aqui. Chala, podcast. Apenas Beto. Você escreveu só, Beto? Beto, nada etílico. Tô aqui pra formalizar o convite. Seria dia tal, horário tal, blá, blá, blá. Nada etílico. Daqui a pouco veio a resposta assim, então, vamos discutir aqui sobre quanto que é o cachê. Eu falei, então, não tem cachê, o Thiago não paga cachê. Então não rola cachê. Aí eu falei, se só for através de cachê, valeu, obrigado. Se funcionar pra vocês de outra forma, porque a gente não trabalha o cachê, volta a falar com a gente, tá com a porta aberta, e nunca mais voltou. Por isso que eu acho que era que o Beto economizaria tempo. Ele falaria assim, vou dar o contato aí, porque quando é que vai rolar? Mas aí, rolou? Foi uma parada, foi um intermediário. Não rolou? Acho que um dia vai rolar aí, mas não rolou. Eu não voltei mais a falar. Depois, cara, o único que a gente pagou até hoje foi o Amaralzinho. Mas o Amaralzinho, é porque tinha um patrocinador que ia bancar, bancou, na verdade, os vídeos nossos na Copa. E no início de projetar os convidados, eles levantaram a possibilidade, olha, avisa, vamos tentar avisar com antecedência pro patrocinador, porque eles disseram que tem uma verba caso alguém peça. Era um projeto... Não lembro, não lembro, não lembro, foram dez episódios. Dez episódios na Copa, só que aí... Foi com quem? A Barca? Não, não, o patrocinador é quem? Então, o Mercado, ele tem o nome de uma fruta do Pará. Açaí, açaí, açaí. Mercado, açaí, açaí. Não tem problema, não. O atacadista, açaí. Açaí. Aí, pegou dez programas. Só que quando foi bater o martelo pra começar a gravação, eles avisaram, olha, o lance do... O lance do... O lance do Mercado, esquece. A verba, a verba de vocês já foi acertada. Como a galera da produção deu sequência na conversa com o Amaral, por quê? Tinha pagamento? Aí não ia falar, vou voltar atrás do Amaral. Aí tirou o de vocês. A gente conversou, falou assim, galera, galera, o que vocês acham? A gente falou, vale a pena. Vale a pena. Amaral foi uma figuraça. Maiores audiências. E foi legal? Foi. Foi do caralho. Ele chegou lá e... A história do... Ele chegou lá e falou assim, a gente já tava lá. Aí ele falou assim, pô, mano, manda o Amaral subir não. Isso vai ficar lá de boa. Vai ficar no carro dele lá, dá uma descansada. Vai gravar um conteúdo lá. Ele falou, mas ele vai ficar na garagem dentro do carro. Pode subir não, ele quer ficar lá. Tá bom. O Amaral ficou assim, uma hora e bravo lá embaixo. Dentro do carro dele. Aí qualquer hora aparece ele. E quem é o cara que vocês mais querem receber? Ou a mulher que vocês mais querem receber lá? Pra mim é o Romário. Eu quero... Romário. Romário. Tá nessa batida aí dos 3Rs, né? Então, já... Romário, Ronaldo e Gaúcho. Rolou aproximações, enfim. Vai rolar. O Romário é o meu maior de um futebol como jogador, assim. Ele não jogou no teu time. Qual é o meu time? Ah, você não fala, não? Locutor da massa. Ah, você não fala, não, seu time? Ele não jogou no meu time. Porra, tu não fala do teu time, não, Cantarela? Não. Ah, América, não é? Sacanagem. A quem ele já jogou? João Guilherme. Presidente, pô. O João Guilherme falou, gente, eu nunca narrei um jogo do meu time. Qual é o seu time? Canto do Rio. Eu comecei lá. João. E aí, eu sei que você se amarrou nesse corte, então faz um favor, aproveita e compartilha com a galera do Zap. Põe no grupo do futebol, no grupo da faculdade, no grupo do colégio, no grupo dos amigos, nesse grupo aí também não tem problema não. Compartilha aí. E aí, eu sei que você